Aê Mandrake! DJ Mandrake, 100% original! O que no lanço, a braba vai mandando pra essa fada Vai, vai, taca a tchereca e não para Vai, vai, taca a tchereca e não para É no baileiro as casinhas que ela rebara pra mim É no baileiro ele pa que ela rebara pra mim Vai, 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 taca a bolsa e tá em mim Vai, 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 taca a tchereca e tá em mim O Mandrake deu o papo, então pega a visão Tu é muito gostosa, você deixou muito dura a minha piroca Você deixou muito dura a minha piroca O Mandrake te fala, garota, isso agora Tu te bata é foda, tu de lado é foda O sentado é foda, você de infarto É foda, você sentado é foda, você de lado É foda, você sentado é foda, você de lado DJ Mandrake, 100% original O que não lançou a braba vai mandando pras safadas Vai, vai, taca a tchereca e não para Vai, vai, taca a tchereca e não para Vai, vai, taca a tchereca e não para É no baile das casinhas que ela rebora pra mim É no baile voeripa que ela rebora pra mim Vai, 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 taca a mucha e tани ming Vai, 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 taca a tchereca e nem mim O Mandrake deu o papo, então pega a visão O Beiro já deu o papo, então pega a visão Tu é muito gostosa, você deixou muito dura minha piroca Você deixou muito dura minha piroca O mandra que te fala, garota, risso agora O divado é foda, o de lado é foda O sentado é foda, você de infarto é foda Você sentado é foda, você de lado é foda Você sentado é foda, você de lado é foda Você sentado é foda, você de lado é foda